O Governo Timor-Leste, o Ministério do Assunto Parlamentar na Comunicação Social, MAPCOMS, continua a desenvolver o diálogo com a comunidade Xira. O Ministro Francisco Martins da Costa Pereira Zerónimo explica que, ao processo de desenvolvimento nacional, o Governo precisa dar uma direita para o problema na sugestão Xira. O livro se programa na Roma em Basuco, no diálogo com o povo, o Governo belejatura o assunto no plano Loloz, que o dejetou o povo na necessidade. Durante o diálogo com a comunidade Xira, participamos, se a autoridade local no Nacional Balon, a população Xira questiona o Governo se dá o tal atenção para acesso à eletricidade, estrada, pessoal de saúde, condição escolar, professor contratado no veteranos. Além de questionar com o campo de serviço graduado, acesso à Faculdade de Medicina para o Bubu Sousso em Xira, sitio turístico histórico no facilidade de esporte. Entretanto, o Sefisúco e o Bubu Sousso estão nas labores de actuar. A comunidade é contente de ter sua presença, ministro, assunto parlamentar no comunicação social, de Rússia, programa, governo e apoio neleito. A comunidade é contente de ter uma oportunidade, o momento impactante hoje, por marcar o presença do Rubens, já que se tem a sua excelência, no ministro, não venho a fazer as suas empresas, a delegação de exercícios do caminho. Muito contento, é agradecido ao seu governo nacional, ainda que o governo parlamentar, Além de rar o diálogo, o governo mostre recentro informação, a NBC fornece acesso e informação para a comunidade de Sira, inclui e prepara o portal online Ida Basuco. Reportagem Celeste de Jesus, Televisão Timor Pós.